Amor Vida aos mortos Eu quero ver esta revolução O ator vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver esta revolução Perdido em Tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto Vivo Ele está Aqui dentro de mim Fugindo como um leão Meu Deus não está morto Vivo Ele está Aqui dentro de mim Fugindo como um leão Ele fugir Ele fugir Ele fugir Ele fugir como um leão A esperança cresce As trevas fugirão E a fé está morto Eu necessito De ressurreição Perdido em Tua liberdade Esse mundo eu vencerei Esse mundo eu vencerei Ele fugir Ele fugir Ele fugir O céu vai erudir E o fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento O céu vai erudir E o fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento O céu vai erudir E o fogo cair O céu vai erudir E o fogo cair O céu vai erudir E o fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento Meu Deus não está morto Vivo Ele está Aqui dentro de mim, fugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim, fugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim, fugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo e está aqui dentro de mim, fugindo como um leão Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir como um leão Ele fugir, Ele fugir, Ele fugir como um leão Legenda Adriana Zanotto